Primeiro ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá dar início a nossa aula de matemática, tá certo? Desde já, eu já peço que você separe o material, que a gente vai trabalhar mesmo somente com material concreto, tá bom? Na dinâmica de hoje, eu vou falar para vocês, vou ler para vocês os probleminhas, e nesse probleminha, você vai realizar a equação na sua casa e a separação e dizer o resultado, tá bom? A gente vai estar debatendo ele aqui mesmo em vídeo, tá certo? Se você tiver feijões, você vai colocar os feijões em cima da mesa, seguir as orientações que a tia já que vai fazer e vai descobrir o resultado. Lembre-se que a gente está trabalhando com subtração, tá bom? Nós vamos retirar, nós vamos tirar, nós vamos diminuir, tá certo? Estão preparados? Separaram o material? Se sim, ok, vamos lá. Vou começar com o primeiro probleminha, tá bom? Na letra A, nós temos assim. Havia um grupo com oito abelhas, mas duas foram embora. Se nesse grupo haviam oito e voaram duas, quantas abelhas ficaram? Vamos lá? Coloque oito objetos em cima da mesa, oito, oito... Aquilo que você utilizou como material concreto, você vai colocar oito unidades. Dessas oito unidades, tire duas. Ficaram quantas? Aí você tirou dois, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficaram seis. Muito bem. Entenderam como vai ser a dinâmica? Já que vale é para você, vocês vão colocar em cima da mesa, tudo com muita calma. E a gente vai estar trabalhando a subtração do cálculo, tá bom? Vamos lá. Letra B. Na letra B, nós temos assim. Um velhinho estava com nove balões na mão e quatro voaram, tudo isso? Coitado vovô. Gente, se ele tinha nove, coloquei nove objetos. Se você tem nove objetos, você vai colocar os nove, certo? Depois que você colocou esse nove, você agora vai tirar, deixar bem distante dois. Quatro. Tire quatro. Quantos ficaram? Nove. Você tinha nove. E tirou quatro, ficaram cinco. Muito bem, primeiro ano. Se você tinha nove. Tinha. Tirou quatro, ficaram, sobraram cinco. Muito bem. Vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos assim. Um menino, ele tinha sete bolinhas, mas ele estava tão empolgado que acabou perdendo sabe quantas? Duas. Coloque aí sete objetos que você utiliza para a subtração. Coloque sete. Ou feijões, ou contonete, ou palitos. Desses sete, você vai tirar dois. Guarde dois. Ficaram quantos? Vamos lá contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você tinha sete e tirou dois, você ficou com cinco. Então, o menino ficou com quantas bolinhas? Cinco. Muito bem. Se ele tinha sete bolinhas, perdeu duas, agora ele está com cinco. Vamos lá para o nosso último probleminha. Vamos lá. Está assim. Havia cinco pipas no ar e uma decidiu arrebentar e cair. Se tinham cinco e uma caiu, quanto é que é cinco menos um? Vamos lá. Coloque aí cinco quantidades. Agora você vai retirar e deixar bem distante uma. Ficaram quantos? Ficaram quantos? Cinco menos um é igual a quatro. Muito bem. Vamos lá contar quantos sobraram. Um, dois, três, quatro. Isso. Muito bem, primeiro ano. Espero que você tenha acompanhado. Espero que você tenha acompanhado, tá certo? Essa dinâmica de subtração, tá bom? Você também pode estar fazendo aquele processo de dar pausa no vídeo. Realizar a subtração, tá certo? Do cálculo que a tia Jaque está mostrando. Depois você volta no vídeo, tá bom? Essa atividade é mais uma atividade oral. Para a gente estar, para a tia Jaque estar falando e você estar falando na sua casa. Tá certo? Desejo a vocês um bom final de semana. Que ele seja abençoado, tá certo? Que na próxima semana a gente vai continuar estudando. Todo mundo com muita saúde, se Deus quiser. Dando tudo certo e com muito aprendizado, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau.